Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão, vale aqui! E rapaziada, tô trazendo pra vocês um dos momentos de felicidade mais pedido por vocês, que é esse aqui ó, momentos de felicidade Tekken 7. Lembrando rapaziada, quem não conhece os momentos de felicidade, que já é padrão do canal, os momentos de felicidade são momentos incríveis do canal do SMzinho, onde ele mostra toda a sua habilidade em gameplay, entendeu? Pra quem tá entendendo aqui a minha ironia, a sua habilidade dele, ele é incrível rapaziada, é só você assistindo pra você entender o que eu tô falando. E eu vou trazer pra vocês, lembrando que o link original eu já vou deixar aqui na descrição, já faz o seguinte, já se inscreve no canal, se não for inscrito, dá o like pra dar aquela fortalecida e já comenta aqui embaixo o próximo react se você quer ver o traque. Tranquilo? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react! Que isso? O nome já começou a xingar. O delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou pipipipopop. F***, 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 f***. Olha aí, esse cara aí é zoeiro, hein, luto de promoção. Se eu ganhar, eu sou promovido, hein? Como é que defende aqui, que eu não sei? É só pra trás, né? Como é que defende aqui? Opa! Olha só, fio de drama, dentro de um fio de drama eu já aprendi uma sequência aí, agora esse cara não deixa eu praticar a sequência. Olha aí, senta aí, eu sou bom no judô, filha da p***. Caralho, meu irmão, não consigo nem jogar direito, véi. Porra! Pera aí, amigo, oxi. O cara tem que começar aqui, ó, de leve. Aí não, aí não, amigo. Só muquetada pra ficar ligado. Toma aí, otário. Na cabeça, filha de uma p***. Será que ele vai ganhar alguma? Tem 50 minutos pra ele ganhar. O cara também começa a bater, só para quando magoa o cara, véi. Não, filho, defende, viado! Isso, filho, na cabeça, f***. F***, pediu pra morrer. Aí é f***, não, o cara também usou especial, usou poder. Não pode usar poder, não, aqui não tem, aqui não tem poder. Toma aí, na boca. Opa, aprendi um bagulho novo aqui, véi. Apanhar. Não relembrei, né? Agora se eu conseguir lutar, eu vou deixar o meu agredir. Eu consigo fazer alguma coisa, eu vou pegar a revanche com esse cara aqui, que esse cara não vai ganhar assim tão fácil, não. Será? Isso, arrombado. E aí? Ó. Vai tomar no c***, falou. Não, não, não defende, defende, corno. Não defende, não, véi. O brasileiro tem um problema. Se vaqueiro, não consegue defender, véi. Ah, f***, eu tava só uma voadora na cabeça mesmo, mas nada. P***, o cara já começa batendo, agredindo mesmo, véi. Olha pra isso, véi. Poxa, ilógico, p***, o cara vai ficar moscando. Ele só acerta no estômago, porque o cara não consegue defender, tá ligado? Aí o pisapé, o cara fica como? Não pode. Vai, casuinha, dá pelo menos uma bicuda no cara, meu irmão. Isso. Sai por aí, sai de aí. Mano, é só pê, rapaziada, é só pê. Pelo menos aqui, pelo menos dá de honra, né, véi. Pelo menos não morro de honra, meu irmão. Vai ser perfecto isso aí, hein. Pelo menos não morro de honra, bicho. Vai ser perfecto, rapaziada. Caralho, véi. Pelo menos não há pancada desse cara. Ah, não, não foi, não. Agora não é um perfecto. Ah, a expectativa do cara, assim, é no morrer de perfecto. Tá certo. É o mesmo cara, véi. Vai tomar, velho. É ele mesmo. É? Sei lá, meu irmão. Não é não. Parece... Vai, amigo, é a primeira, ganhou o aviado. Ganhou o casulha, caralho. Porra, me chupa, meu irmão. Não machucou a caldura, não foi? Felizão. Calma, calma. Aí fodeu. Esse cara aí, esse cara... Parece o Hetsu Kaiô do Baki. Ele viu que ele perdeu no Vaqueiro. Caraca, o maluco é todo... Porra, agora fodeu. Perfecto. Não deixou jogar, não. Desculpa aí, véi. Caraca, o Caveira... O Caveira do... Capitão América, véi. É, não é? Calma, amigo, calma, amigo. Lá é... Caraca, só Perfecto, véi. Ó. O SMJ deu Perfecto em alguém? Não é possível. Eu acho que não. Já vai postar equivocado. Tapou. Toma aí na boca. Meu irmão, ele me deu um cocão, véi. Ele tava nem me amontando ainda. Eu sou o Call Black, veio do nosso futuro. Para dizer que você vai perder, para mim. Porra, sai daí, sai daí. Porra, só a chave de pedra esse filho da puta dá, meu irmão. Aí ele vai dar um cocão. Ele vai dar um cocão. Caralho, velho. O maluco é só o bicu. Toma. Arrombado no caralho. Nossa senhora, não tem como sair, não, pô. Opa. Eu fico imaginando esse cara jogando coffee, véi. É? É coffee, velho, que fala do Take-Go Fighters. Tá na hora de agressão, hein. Tá na hora de agressão, hein, Kazuya. Tá na hora de agressão. Meu irmão, vai, 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 Kazuya. Dá uma unha cara desse cara, meu irmão. Porra, já perde, véi. Esse cara é um merda, meu irmão. No treinamento ganha pra caralho. Olha lá, é igual o Chong Li. Tijolo no Revida. O Frank Dukes lá do Grande Dragão Branco. Putz, se filmou muito foda, rapaziada. Ah, vou perder. Caraca, eu tô tipo tiozão, né, vi. Se filmou 980. Não tem o poder não, meu irmão. Meu poder é dar munhecada. Mas é viado. Tá calnando aí. Vai, 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 vai usar o Hadouk. Usa o Hadouk, vai, seu merda. Caraca. É, é isso aí. A gente sai do que você sabe fazer isso aí. Tem que dar cascudo. Tome. Vai. Opa, ele deu o pulo. Ele deu o voo do Massupial, hein. Gostei não, hein. Caraca, essa agarradinha dele é minha, minha. Agarrei, e aí? Esse cara tá uma bonicada, hein. Falta. Faz que com ele tudo mais fácil. No movimento dos caras é mais bonito. Comigo não, o Vaqueiro tá uma merda. Oxi. Ele se foi embora. Volta pra cá. Volta pra cá pra apanhar, otário. Ó. Quando ele fica quieto assim é porque tá acontecendo alguma merda. Boa! Boa! Amo a mala dele. Amo o Death. Amo o Death. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não brinca, não, Vaqueiro. Calma! Tu é uma perda louca, meu irmão. Puxa, tá apanhando pra um cava desse, véi. É, tá apanhando agora. Viu que tá... Viu que levou tumba, né? Viu que levou tumba. Ele tá ficando joando o Hadouken o tempo todinho. Arrombado. Não vou dar escode pra esse cara, não, véi. Viu, agora vai tomar o cacete da mulher. Não tem brincadeira mais, não. Peru de chocolate. Tá certo. Opa, calma. O que é isso aí? Quer brincar comigo, hein? Eita porra, nada sou o Break D. Você zoou o esquema. O que porra é essa, meu irmão? Dá pra ganhar. Não, filho. Não vou perder pra essa vagabunda, não. Caraca, eu tô perdendo com uma gachorra, meu irmão. Chupa aí. A porra, ela conseguiu fazer um esquema aí do amor e da sinceridade, eu não tô conseguindo fazer. A porra, isso aí ela jogou de canguru pernete e ganhou de mim, véi. Mas é fada. A porra, eu tô tentando me aposentar mesmo. Jogar videogame não é comigo, não. O meu trabalho tem que ser outro, véi. Tomar no cu. Fudeu. Perdemos aí. Toma aí na cabeça. De novo. Isso dá coisa assim, tipo... Não, não foi. Agora ela vai apelar, ó. Ela vai grudar você, ó. Ei. Opa! Cabeça, cabeça! Não pegou você. Caralho, meu irmão. Você perdeu. Mas o que eles queriam que ele escutou mais vezes? You lose or you win. É vanshi, é vanshi. Vou meter um peru em você. Que isso, véi. Que deselegante. Mona Lisa Perrone caiu. Puta, esse vídeo é muito foda, rapaziada. Eu fico lembrando desse negócio aqui. Pena que eu não tinha um canal nessa época, mano. Calma aí, calma aí. Ele não tá fazendo aquele de... Caralho! Não deixando nem ele cair, ele cair, ó. Não, rapaziada, não. Rapaziada, sim. Rapaziada, sim. Rapaziada, tá dançando breakdance, tá ganhando de mim, porra. Vai tomar no cu. Vocês vão falar, pô, Mario, mas você não tem paciência. Rapaziada, não teria, não. Não teria, não. Já era. Porra, isso é uma pedra, véi. Toda vez é um breakdance que ganha de mim, meu irmão. Toda vez é um breakdance. Eu não teria paciência, não, porque... Sei lá. Pra você jogar esse jogo, você tem que treinar igual um desgraçado. Pô, amigo, ganha do... Rapaziada, essa cachorra aí, a mulher só faz dançar, rapaziada. Rapaziada, que vaqueiro bosta do caralho, mano. Rapaziada, como chegou a meter um peru em você. Lorde Zeta. Eita, porra. Olha, mano. Pera aí, rapaz. Rapaz, o cara... Você tem que aprender a defender, mano. O cara deu uma pra outra, enlouqueceu, não pode assim, não. Tá dando vitória pros caras, é revanche, filha, é revanche. É eu e tu e tu e eu. Não sei o cu que é eu. Que isso? Já que o jogo é tão... O cara tá doido, véi. Sabe que o Victor é tão limitado... Que ele coloca um acertinho pra mostrar quem é o personagem dele. Você tá falando meio no murro aqui, né, véi? Pronto, na boca do estômago aí, pra deixar... Pronto, a expectativa do Victor é não dar... O vacilo... O maior vacilo meu foi dessa voadora, véi. Vai no ver. Esse bagulho me incomoda, tá ligado? Tipo... Não dá perfect. Ah... Não toma perfect. Você viu esse... Esse esquiva aí? Game incógnito. Vai dar perfect! O bagulho... Oh, baby! Esse vaqueiro é conceituado, hein? Toma aí, ó. Comigo não tem brincadeira, hein? Opa! Se ele morrer ainda eu vou... O que é isso? É só um morrinho, filho. É só um morrinho. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ah tá, ah tá! No queixinho, no queixinho! Pode deixar de ser otário. Opa! What a bitch, baby! Opa! Já era, grudou. Ah, merda não pode, véi. Os caras ganhou, o caralho vai ganhar. Porque essa porra desse poder é a peste. Eita porra! Ficou uma merda. Já foi, um morro na cabeça aí para tirar de ser otário. O que é isso aí, filho? O que é isso aí, filho? Não pode, né? Usa teu poder. Esse teu poder de imbecil. Toma aí na boca para tirar do seu otário. Agora que eu tô pegando o esquema aqui, meu irmão. Agora que eu tô ficando no caralho. Ele é imbecil. Nossa! Isso é você? Vai, filho da puta! É para dar uma cara! Não usa fogo de artifício não, filho de rapariga. Você tá doendo, meu irmão? Opa, esse fogo de artifício vai tomar no cu. Você é doente mental, rapaz? É para dar munheca, meu irmão. Aqui, ó. Não, amigo! Não, filho! Vai lá, vai lá! Não, rapaz! Não, rapaz! Tu sabe que não é para fazer isso? Pegou! Pegou! Saiu uma porra! Tudo funciona! Tudo pega! Comigo nada presta, meu irmão! Olha para isso aí! Toma aí esse burro na cabeça para desconcertar! Filho de uma puta! Vai queira! Que coisa do caralho! Revost de novo! Eu vou sair o olho todinho até eu ganhar! Pronto! Ele agora vai usar o dele! Não dá! Porque aqui é da roça, caralho! Vamos lá, vamos lá! Pega aí! Na barriguinha para deixar de ser otário! Otário arrombado do caralho! E aí? Não dá! Porque aqui é do caralho! Aqui é... É rocagem, porra! Aí travou! Noco, eu estou ganhando trava! Você é uma porra! Cai a conexão! Não pode um negócio desse! Quando eu estou ganhando, acontece tudo de ruim, meu irmão! Porra! Pronto! Eu estou com o olho de comunicação! Vai tomar no custo, hein! Porra! Negócio de viado do caralho! Toda vez que está com frescura! Nossa! O que? 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 Ele ainda pegou. E agora pega tudo. E eu vou poder usar o especial? Pegou! Ele vai me matar essa vagabuna! Vai não! Vai matar os otários! Olha aí! Murru descendo! Uh! Mentira, velho! Tome! P votes! P geral, cá idê! Deixa eu jogar. Eu não posso jogar mais, velho. Tenga medo da podia, agora eu não posso mais não, né? Pegou, agora vai pegar no meu pé. Essa porra vai tomar no cu. Perfeito no ranhão. Pronto, fodeu. Essa mulher agora é da Boboni, cara. É do Aikido, né? Mano, o problema é que o cara tá se contentando em não tomar perfeito, velho. E dá tempo. Fodeu, velho. Caraca, como assim, velho? Só um tapa, velho. Vou morrer, pô. Vou morrer, eu sabia. Pegou. Vamos ver o que ganha agora. Tome. É isso aí, amigo. O meu joguinho aqui é doideiro. O Vaqueiro aqui tá babonicado. Tá lá, disputa acirrada, hein, filho. Agora é final de campeonato. Porra, esse bagulho de perna, amigo. Não gostei, não, isso aqui, não, hein? Já era, o joelho já foi pro saco. Ele fica brincando com o cara, velho. Pronto. Fudeu, agora perdeu. A chance que eu tinha de ganhar, eu vou embora. Todinha de agora. Porque o filho da puta fica brincando com o personagem. Aí morreu pro rapariga que tá no frio também, e tá vestindo que nem Kenga. Vamos simbora de novo. Realmente. Vamos ganhar dessa vagabunda aqui. Da cabeça do quê? Para não, não para não, não para. Vai lá, usa o poder. Obrigado. Tudo que eu precisava era só expor, desceu na hora errada. Comigo ia passar a roubar, meu irmão. Caraca, assim, quando ele fica, ele fica nervoso. Fica light, fica light. Ele tomou o perfecto pra ficar ligeiro. É, cara, só dá murro. Não consegue... Não consegue dar o murro na mulher, não. Pronto, ele... Ela sabe quem usar o bagulho na hora que ela vier se aproximando. Era ligada. Pronto, pelo menos o... Perfecto, ué. Ó só a doideira. Vamos, Cascudo. Vou ficar só aqui, ó. Não pera pra ser vagabunda, não. Não, filho. Não vou fazer isso, não. Fica pra isso, velho. Ela vai ficar rodando agora. Como se fosse um ventilador de teto. Ao contrário. Vai tomar no cu. Ganhou. Foda. Eu vou perder a per... É uma tarde. Aperta um N1 nessa merda. Depois eu vou apenir essa porra desse poder. Eu tô aí me arrombando toda hora. É, fica tocando em mim. Ele toca na minha pica, o pessoal se levanta. Que isso, velho. Morri. Ah, essa porra não tinha pra caralho. Não, que eu ia dar uma mão na cabeça, meu irmão. Porra, que safadeza, meu irmão. Desiste de jogar com essa mulher, meu irmão. Vai dar, que eu vou... Pronto. Fudeu. Vai pegar a vagabunda no mesmo cenário que eu levei uma surra. Porra, não dá, meu irmão. Não dá. Esse negócio dá filha aí embaixo. Eu tô pra trás em defesa, caralho. Que que ele falou? Não entendi foi nada agora. Não, meu irmão. Não é pra brincar não, filha da puta do caralho. Dá um chute de volta nessa porra desse pé. Fudeu. O cara defende a... Defende a baixode e apanha. Defende a baixode e apanha. Defende a baixode pra onde? O único cara que deu chance de vitória foi esse imbecil aí. O cara quer primeiro dano e joga que nem uma cachorra. Pior do que eu ainda, quase. Só aqui, ó. Só... Ele já perdeu, mano. Só zoeiro, só zoeiro. Não tem brincadeira, não tem brincadeira. Agora parou. Eu não tô mandando fazer isso. Ele faz o bagulho errado. Um, dois, três... Ai, filhão. Foda! Eu pedi pra vagabunda duas vezes. Eu não pedi rebondes pra esse filho da puta, não. Pode tomar no cu. Tem mais cagão ainda. Pega aí, parceiro. E aí? Pega esse burro na boca? Rapaz... Porra! Ele vai pegar esse aqui. Você errou. Não pega, né? Nada mesmo funciona. Tu já percebeu? Nada mesmo. Pega ninguém. Tome. Tem um colchão aqui, ó. Tchato do céu, otário. Vou ganhar um, ó, caralho. Pelo que vai ganhar um. Ei. Vamos lá, pega essa. Agora já era. Ganhou. O que é isso? O que é isso? Boa! Um, velho. Eu ganhei uma, caralho! Você teria que ter a oportunidade de dizer uma vez só, obrigado. Ah! Já colocou o bagul... Isso mesmo deu muito é o cu. O que é isso? É para cima a atenção do cara, não, filha da puta do caralho. Pronto aqui, na costela. Eu, aqui, ninguém sobrevive, não, bem-mão. O cara fica machucado. ixi maria o sangue da cemezinho já era pegou eu não mandei esse filha de uma puta ficar botando o pé na calça para bater para lutar meu irmão vai ficar aí porque essa povo que já sabe o que ela ficar dançando a frente do cara eu não mando ele fazer isso ele faz sozinho parece que é doido essa porra só croque pega aí porra não acredito que o cara desceu na hora na hora velho da mão da boca o cara desceu porra vamo lá vamo lá fudeu pegou isso é um filho da puta rapaz tudo funciona com esse cara cara esse cara é foda ele é diferente velho tudo com viado funciona no carro dessa não não vai ganhar nenhum do cara mano fudeu pegou são viado rapaz olha o tanto disso de tanto de sangue que tira ele vira o popô dá um hit no cara pronto na cabeça aí para cair calma o corno no caralho ele fica bravão mano toma aí também na costela para tirar seu otário pega essa brincadeira toma aí também de novo toma aí é cocão aqui é cocão meu irmão e de novo ele tá fazendo a mesma putaria de sempre velho aaaah bitch rapaz essa foi bonita aí vai meros no replay do cara não deu o replay o homem tem calma tem calma tem calma tem calma tem calma de novo que é isso o homem tá ficando pegou pegou eu fudeu tava desviando por o cara desviou dos bagulho nada a ver tá ligado pega agora vai pegar eu vou ganhar nossa boa velho eu vou pegar aqui agora também eu aceito eu aceito e aí tamo aí vamos embora vamos embora o bagulho tá pesado agora a chinela vai cantar só um soquinho aaaah boa velho eu fico feliz quando ele ganha mano essa aí a mão entrou assim velho dá para ganhar ele vai acertar o poderzinho dos vandame dele pegou não pegou não não pegou porque eu sou do caralho né meu irmão que tu errou que que é vagueiro porra vai ganhar o cara vai ganhar nenhum dele cara não vai ganhar uma coisa porque eu sou do caralho eu não mandei pra você matar isso mas não sei o rapariga eu perdi eu ganhei porque você é um bocha meu irmão Eita, mano, não dá pra ganhar, mano. Cara, tu vai esse burro aí? Não vai. Cara, não vai. Pega, eu tava quase ganhando, o cara foi inventado e batei perna. Caraca, eu tava quase ganhando. Meu irmão, não acredito nisso não, velho. Esse vaqueiro é um filha de uma puta dessa porra, desse... Coitado, o cara tava quase ganhando, velho. O cara se lascou. Eu perdi, eu perdi. Eu potei ganhando. Porra, eu potei ganhando, eu fiquei... Viado, cara, eu não vou tirar todo um golpe dessa merda, não. Eu vou sair dessa porra, vai tomar no cu. Pegou, filha da puta, pegou. Caralho, na hora que eu fiz o esquema aqui, eu tinha batido, ele botou o bagulho pra funcionar, velho. Tá porra, e o cara... E o foda é que meu parceiro, ele não reage não, né? Ele fica um pra cima, né? Ai, meu mau cara... Agora é demora. De novo. Aqui não brinca, filha. Aqui é... É doideira. Feel the drama. Just feel the fucking drama, bitch. O movimento de cabeça e a luva pra proteger contra o cruzado. Caralho, na moral, esse murro direto, esse do vaqueirão é doideira, velho. De novo aqui, velho. Meio novo. Ganhou. Eu tô aprendendo a jogar essa porra, eu tô ficando no caralho. Primeiro assalto. Eles trocam o gol. Capito, o caba tá doido aqui, viado. Ele vai tentar, e ele vai se fuder. Pega aí. Pega aí. Pega aí que esse outro morreu, ele não se ligou. Porque o pai tá zoeiro. É isso aqui, ó. Comigo, não tem brinquedo. Vai pegar. Entrou na boca mesmo. Já era, filho. Você me pegou em um dia que eu tô bom. Você me pegou em um dia errado, meu irmão. Vamos ver se eu consigo agora jogar na doideira com... Com o cara que manja, né? Ainda foi, isso aqui... É criança! Vai o próximo. Próximo. Pra mim, eu tô bem. Aí o menino manda. Aí tomou o cacete da... Já tá perdendo, né? Não, não. Fica, late. Não vai dar pra ficar late. Fica, não dá. Porque ele pega essa porra, não consegue bater. A mulher se abaixa. Eu sei que ele vai se abaixar, mas eu não pego a defesa de baixo, velho. Pegou, velho. É foda. Na hora que eu tenho pra ganhar... Isso, pegou. Vai pegar na boca. Não pega. Não pega, meu irmão. Faltou isso aqui, velho. Sempre falta alguma coisa. Eu não acredito que eu ganhei. É, fique mesmo. Você não pode acreditar mesmo, não. Isso aí foi na cagada. Eu vou de novo, filho. Eu vou de novo. Só tem esse cara mesmo aqui no ranking. Não pode. Não faça. O bagulho é não parar de bater, hein? O bagulho é não dar brecha. Não faz isso, porra. Não faz isso, velho. Essa dancinha que quebra, mano. Ele pegou. Isso é uma porra. Isso é um caralho. Porque ele fica... Não faz isso, não. Não faz isso, não. O bagulho é não quebra qualquer um, velho. Tá parecendo a agachadinha do sapo do Battle Toys lá. Battle Toys. Não pegou. Como é que não pegou isso aí? Os caras me curam da minha boca quando eu tava no chão. Não há ainda. Esse cara tá mentiroso demais, rapaz. Calma. Aqui é tranquility. Aqui é tranquilidade. Porque o bagulho aqui é frenesia. Se eu pegar um cara merda que nem eu, eu ganho, caralho. Na boca, imbecil. Vai pegar. Pega aí. Toma aí também. Só aqui, ó. De levinho, de levinho. Quem bateu foi o ombro, velho. Pegou. Não vai pegar nunca. Porra, pegou. Já vou dar o moço aqui, filho. Porra, meu irmão. O cara empatou. Agora é luta do século, meu irmão. Agora é luta do amor aqui. Ixi. O cara vai tomar um cacete. Não foi. Pegou, velho. Caralho. O cara ganhou de mim, velho. Eu tava ganhando do cara. O cara ganhou de mim. Porque eu sou um merda mesmo. Eu sou um indecinho, velho. Revanche. É isso aí, amiga. É revanche. Eu vou chegar aqui em casa apanhada. O cara tem ansioso de rebater o bagulho, né? Chegar em casa apanhada. Não, porra. É pra baixo. Pega ali. Pegou não. Pegou não. Porra, vai tomar no cu. Foda. Fiquei devoso que só tem um ponto em HP. Vamos pra onde ali. Pensei que ele não ia apanhar, não. Oxi. Aí, foda. Ah, porra, acabou, filho. O golpe do Gun, assim, ganhou a luta. Tomar no cu, meu irmão. Deixa eu pegar um cara merda que nem eu. Eu ganho, caralho. Ah, tá achando que é o Billy daqui de Johnny. Opa, eu aprendi uma sequência nova aqui. E é ele... É ele meio diferenciado, tá ligado? Mano, boa. Errei no gado, caralho. Caralho. Calma. Aqui ele vai se machucar. Se machucou. Pega aí. A porra, rapaziada, sequencinha da hora. Mas não mata. Falta só um tapinha agora, véi. A mala dele. Rapaz, eu jogo bem pra caralho. Que onda é, véi. Que onda é, véi. E aí? E aí, parceiro? Agora o homem começou a incorporar aí. Porra, vou morrer, véi. Vixe, agora já era. Não acredito que eu vou morrer nunca, véi. Vamos dar uma chance pra esse rapaz tentar sair de mim, porque eu tô diferente hoje, véi. Hoje eu tô bom, hoje eu tô foda, véi. O cara vai que ninguém percebe, véi, porque isso é um golpe de filho de rapariga. O cara vai, não ganha, não ganha, cara. Ele diz que eu vou ser que não ganha, porque não ganha. Eu tô jogando com a porra, eu dou uma bandeira nas costas. Essa técnicazinha é milenar passada de família pra família, tá ligado? É só aqui, ó. Não vai. Eu tô diferente, véi. Eu tô diferente, véi. Eu tô sentindo que eu tô bom pra caralho, megan. O cara vai que ninguém percebe, véi. Porque isso é um golpe de filho de rapariga. De novo, de novo, de novo. De novo. Isso aqui vai ser forever. Vai ser forever. Vai ser pra sempre, véi. Tô ficando com as cuda. De novo, véi. Já foi. Já foi. Já foi. O cara deve tá injuriado. Foi que o maluco já. Esse bagulho é filha da putagem, porque eu tô ganhando, véi. Eu tô diferente, véi. Eu tô sentindo que eu tô bom pra caralho, megan. Pegou, véi. Até a pulseia. Morri, véi. Morreu, não. Morri, não. E não vai pegar. Boa, velho! Ah, pede! Caralho, eu tô jogando bem pra caralho, meu irmão! Você liga? Caraca, o quanto de sangue que ele tem, não tem como ganhar. Rapaziada, é sério mesmo que ele ganha várias? Que isso, velho? Ih, véi. Rapaz, tem que ter uns replay aqui. Ih, tá foda, hein? Rapaz... Ixi, tá 2x2. O cara vai soltar um poderzão. Já foi. Pisa a pé. Pisa a pé na amizade. Quem você? Who are you, bitch? Rei do gado. Aceito, aceito a revanche. Não tem problema, não. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilidade. Tranquilidade. É pra vencer? Tamo junto, tamo junto. Pra vencer a gente tá zoeiro, véi. De novo. De novo. Ó o pisapé. Caraca. Pisa a cabeça. Não para pra nada, filho. É apelança aí, hein? Caraca, não deixou o cara jogar, véi. Que preguiça. Por que ele ficou deitado, não? Realmente fiquei sem entender. Eu tô ganhando com sua porca nesse jogo, véi. Parou tudo, rapaziada. Parou tudo. Aí tem coisa. Desse mato sai cobra. Cerca porra. Caraca, o sanguezinho. Cerca porra. Cava do Tuxi. Que bola foi essa véi?! Conce, não entendi. Caraca, o gorro... Eita porra. Cara, desse gorro. Também é como se fosse o Edipapuërisha'. Rapaz, essa foi beautiful bitch. Vamos embora que o bagulho aqui tá doido, hein. E ele vai soltar uma podesão, você tá lascado. Segura aí na boca, arrombado. Acho que eu perdi pro Golder. Golder um caralho, não. Aqui é vaqueiro, porra. Aqui é derrubar boi. Rapaz, era pra bater, não bateu, arrombado. Segura. Boa. Fio de drama, bitch. Rapaz, que virada gostosa. Tem que ganhar, né? Não, amigo. Boa. Esse cara, eu particularmente não sei o que tá acontecendo, porque eu tô jogando pra caralho. O bagulho é como se a gente estivesse em barretos, meu irmão, na vaquejada. Vaquejada é o quê? É vaquejada, né? Sei lá, com os caras faz aquela merda lá, velho. Pega o boi, derrubar boi. Deu cavigraço nessa merda. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que o bagulho tá pesado, hein? Vamos descontar toda a treta nesse corno aqui, porque a gente tá ganhando, hein? Vamos, vamos. Estamos sendo promovidos, hein? O vaqueiro do melakói. O vaqueiro do melakói. Oi, segura aí na boca. Segura aí. Vai segurar ou não vai? Não vai. Você não aguenta. Essa barra quer gostar de você. Na canela, velho. A canela é o ponto fraco do que eu tenho de gente, meu irmão. Isso aí, amiga. Isso aí, amigo. Pegou. Pegou nada. Pegou na boca. Vamos embora, amigo. Vamos embora, mega. Calma, calma, calma. Quando eu falo calma é porque eu tô do caralho. Promovido. Agora eu tô quase um mestre nos mestres. Vamos voltar pra lista de patina. Dá certo. Algum cara aqui e seja compatível com as minhas habilidades que até agora eu tenho criança aqui, velho. Eu tô achando menino pequeno. Bom, pelo menos o Nolo tem 17 vitórias. Vamos ver se a gente consegue. Aí, mano, é sem vício. Tem o cara veio em zoeiro já, hein? Jamaica, filhos, amiga. Calma, relaxa, relaxa, relaxa que aqui... Aqui, aqui, aqui tem... Aqui tem coragem, amiga. Aqui tem zoeira. Tá tranquila. Belezal, belezal. Eu não sei como foi que eu esquematizei esse murro da amizade aí. Aquele murro na coxela que todo mundo odeia. Na boca da... Ai. Tinha de ser otário, hein? Pronto, beleza. Tamo ganhando a primeira aqui já. Vamos embora. Tá porra. Esse aqui foi... Esse aqui foi bem... A capoeira acho muito louco. A capoeira me aventurei em uma época, hein? A capoeira conseguia fazer a estrela. Beleza, beleza, beleza. Tá tranquilo. Vamos ver se ele consegue segurar esse murro na cara aí. Também, filha da puta, meu irmão. Vai tomar no cu e fica rodando breakdance do caralho. Meu irmão, filho da puta ligeiro pra caralho, velho. O Ed Capoeirista é um corno. Não pega também. O cara tá rodando, rodando. É o quê? Que porra é essa aqui? Caralho, velho. Pera aí, amigo. Vamos pra isso, porra. Não tem como bater num cara desse, não. Tá, porra. Eu treino metade de um HP na peste de um combo nada a ver do caralho. Mas pra isso, é perfeito. O cara não para, não. Esse cara tá doido, é? Não, agora revanche. Tá com a porra o quê? Eu vou levar um tromba pra um cara desse, pra um marginal. Ei! Ei, ei! Que isso? Porra também, aí pesa, velho. Aí pesa, velho. Aí pesa, porque não dá pra se mover. Fim de rapariga, eu fico nessa viadagem do caralho. Eu tenho que também bater nele igual um... Olha lá, ele fica só no rodo. Porra, aí é foda, meu irmão. O cara tá na mesma unladainha, velho. Ele só faz isso. Como é que dá pra rogar com um cara desse? Não vai, porra. Não vai. Não tem que ir ainda. Porque ele tá sempre assim. Tem que votar pra lista mesmo, porque esse cara tá zoeiro demais. Meu irmão, o cara rodou pior. É isso aí, vamos pro grafite. Vamos enfrentar esse godo sujo aí, ver o que vai acontecer. Grafite não, é o grifite. Grafite, não sei o que for não. Grafite, vai se fuder, meu irmão. Tá doido, hein? Olha aí. É esse aqui. O meu Nuno. Então, agora vai. Agora vai. Eu tenho que ganhar desse cara, velho. Se eu não ganhar desse cara agora, eu não sei o que eu vou ser, não. Como é que eu vou virar o plano do Hokage, o plano do Naruto, velho? O cara que é humilhado e depois tá no topo. Eu tava quase no topo, meu irmão. Plano do Hokage. Já fez. A bicha aventureira. Vamos lá. Calma. Começar apanhando já não é legal, porque tira a moral do cara todinho. Aí também é foda, velho. Que isso? O cara não consegue mais brigar. Olha pra isso. Eu não fiz nada, só apanhei aqui. Vamos lá, projeto vingança. Caralho, também eu apanhei feito uma cachorra louca no começo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Segura. Just feel the fucking bitch, baby. Toma aí. No bracinho pra cair, arrombado. Eu acho que os caras deixam ele ganhar pra dar esperança. Opa. Ele vai cair na mão dele, rapaziada. Porque o cara joga pra... Olha lá. Quer ver... Agora sem maldade, ó. Agora... Quer ver a merda acontecer agora? Cara, o Beto, o cara quer bater. Pegou. Me abaixei. Tomei no cu, velho. Rapaz, que bicho mentiroso do caralho, velho. Não, não pode. Não pode. Pegou. Tem mentira na jogada. Tem alguma coisa errada aí. Aqui é doideira, hein, filho? Relaxa, relaxa, relaxa. Que isso, velho? Porra, vai tomar no cu. Eu quero começar a ganhar essa merda, caralho. Pega aí esse burro na cabeça, filha de uma puta. Agora ganhou. O bicho quando começa a bater, ainda os caras na parede parece que fica louco, meu irmão. Pode isso não, rapaz. Tem que ser light. Agora ele se quebra comigo. Porque ele ia bater. Ia não. Ia não, porque ele é do caralho. Ele é do caralho que ele bate embaixo, filha de uma puta. Porra, velho. O cara não pega uma nele, velho. Não pega uma nesse corno. Tá, porra. Toma aí também, beijo asfalto. Porra, eu sei que ele vai bater embaixo, mas eu não consigo defender a tempo, velho. Opa, é isso. Esse cara tá doido, opa. Esse cara tá louco. Porra, vai tomar no cu. Pega aí. Vamos lá. Vou pelo menos dar um burro na boca desse corno aí. Não dá, velho. Não dá. Esse menino aí, velho. Tá certo com o capiroto. Opa. Não pega nada. Nada tá funcionando, velho. Caralho, nada funciona. Tudo pega um cara viciado. Não dá, mano. Agora não vai pegar. Eu acho que todo personagem tem uma falha. Uma falha. Pudeu, agora. Não me enxame uma merda. Chega no viado e empaca tudo. É porque esse cara tá com medo de processo, filho de uma puta. Sempre, eu acho que todos os personagens tem algum defeito que você pode explorar. Mas aí cabe você achar. Magoou, foi. Vai pegar, vai pegar isso aí. Pega aí. Na costela, arrombado. Não me cu, filho da puta. O que é isso? Caralho, só falta esse. Só falta esse, arrombado. Só faltava um tapa, meu irmão. Eita, agora matou. Caralho, velho. Eu bati no cara, mas ele ficou petrificado, viado. Eita. Cheira a bota, cheira a bota do cara, arrombado. Fui promovido, eu sou do caralho, meu irmão. Já tô começando o projeto Naruto, meu irmão. O projeto Hokage, hein. Comigo não existe, hein. É isso aí, vamos ver. Karate contra a boiada, hein. Karate contra a boiada. Pô, já começou assim, mas desculpa aí, amigo. O cara que solta poder é apelão, mano. Não pode, cheira a cabeça desse quadro, velho. Papai, tá foda, hein. Pô, o bicho tá zoeiro pra cacete mesmo, velho. Segura aí. Não vai pegar, não. Não vai. O cara tá abaixado, pô. O defeito do personagem dele é esse aí, ó. Tem que acertar o cara em pé. Eu acho que é isso. Não sei lá. Pegou? Pegou, amigo. Eu tô vendo você. O último tech que eu joguei foi o tech em 4. Tá esse tempo mesmo. O cara agora tá zoeiro, hein. 4 ou 5? Acho que foi o 4. Ou 5. Não lembro. Rapaz, meu irmão, ele deixou bater, meu filho. Não dá, pô. O cara vê que tá ganhando e fica jogando porra de Hadouken. Eu achei nada a ver botar o Hakuma aqui, velho. Tipo, bota o Hakuma e, porra, tira o Hadouken. Que ninguém tem Hadouken nesta porra desse jogo, não. Só esse fiado. Aí eu vou botar um personagem que bota o Megaman nessa merda. Bora lá também com a galera. Porra, o bicho tá realmente... Ele tá foda, pô. Ele tá foda aqui, velho. Porra, não tá? O cara defende embaixo, ele bate em cima. Ele tá babunicado. Ele tá satanizado. Caraca, vai ser perfecto de novo. É, perfecto mesmo. Pode deixar de ser otário. Vamos ver se vai dar para mim no Morro. Não dá porque ele tá abaixado. É foda. Isso, agora foi. Agora é o projeto perfecto um caralho. Ele vai ganhar! Boa! Porra! Que isso, suspeito? Que aula! Vamos avançar, avança! Segura, 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 segura! Agora vai ficar apelando, otário. Pega aí. Pega esse murro aí na boca. Boa! Vai ficar soltando poderzinho agora, vai! Solta poder aqui! Segura aí essa zoeira! Porra pra isso, velho. O bicho tá zoeiro mesmo, velho. Eu vou perder de novo, velho! Boa! Vai ficar fazendo assim o bagulho de pisar no pé aí. Eu acho que pegou, hein? Bom, anche! Foda! Eu tô bando, não é tua merda! Não, porra, isso! Não há condições, não! Porque eu tento ir me embora, o caba tá lá dando rasteira! Olha lá que maluco otário, mano! Pega aí essa brincadeira na cabeça! Rapaz, eu não acredito, velho! Eu não acredito, porra! Tem que aprender a se defender também, né, amiguinho? Foda, eu vou perder porque eu sou... Porque esse filho de uma puta não bate no cara, velho! São os bagulhos nada a ver, pô! O cara, pelo menos pra se levantar, ele fica apanhando no chão, parecendo um imbecil! Que isso, velho? Cara, porra, pera aí, amigo! O cara vai ter... O cara vai ter até o Gasparzinho pra auxiliar! Calma, fica tranquilo, fica tranquilo que esse cara é um imbecinho, hein? Fica light! Porra! Também é foda, velho! Caraca, é muito apelão, rapazes, não dá, não! Vamos lá, vamos taparomba aqui, ele já... Ele já levanta... Ele já levanta zoeiro, filho! Porra, se levanta, corno do caralho! Ixi, marido! Porra, eu perdi! Perdi! Eu falei, o que aqui? O cara bate e não para de bater? Parece mó punheta mal batida que não para nunca, meu irmão! Eu vou fazer uma alegoria que ele faz das melhores! Eu fico imaginando, rapaz, do Tekken 8, meu Deus! Segura aí, arrombado! É, ele já tá ligado, ele já começa dando uma rasteirinha gostosa no pé do ouvido! Porra, também é foda, hein? Porra, peraí, porra! Defecto, não! Eu não acredito, ele já sacou a espada para roubar a boca do barulho! Porra, peraí, porra, peraí! Porque é você? Nem dá sacou a espada! Porra, meu irmão! Não dá, porra! Não dá, o cara já vem... O cara já vem zoeiro, já! Ele já vem zoeiro de fábrica! Porra! A metade do HP sem eu fazer nada! Caralho! Porra, deixa eu jogar, arrombado! Eu tava com vontade de entrar no videogame! Eu ia ganhar desse filho de rapariga! Toma aí na boca também! Cusão! Bora, amigo, bora, amigo Reage Porra, não dá, meu irmão Parece um praça morta Vamos, pisa a pé Porra, eu tô pedindo pra dar um rei de ato Ele não faz o bagulho, velho Isso faz igual a eles também Fica tranquilo, agora fudeu Quando ele começa a parar Quando ele começa a bater, só para quando mata o cara, meu irmão Vai estragar a feira todinha aqui Fudeu, eu morri Já era, vai fazer mal o que, velho? Com ele tudo funciona, porra É falsinho, caralho Ele brinca e mata ainda Ainda soca, fudeu Perdi tudo, já perdi, já era Volta pra lista mesmo, pega ele Não tem um cara aí que dê pra jogar, que caralho Caralho, meu irmão Isso aí tá que nem o outro Nervoso Beleza, eu posso começar a bater já, não Ou tem que ficar aqui o dia todinho apanhando Filho de uma puta Tu é um merda, rapaz Que isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, amigo Vamos que o bagulho aqui tá pesado É isso aí, comigo Comigo não tem brinquedo Correu, deu um cocô e não para, velho Não para não, velho Faz igual os caras, olha lá Ele vai vir correndo Que isso? O que é isso, baby? Fudeu E aí? Pegou, hein? Pegou, hein? Pegou Magoou Magoou Pode falar que magoou Que o bagulho aqui tá pesado Pode falar que é aqui Quem manda sou eu Eu vou ser um merda Vou dar chance pra você de revanche Porque eu sou um cara misericordioso Vai lá, o cara ganha Esse aí O marco desse aqui é que ninguém pega, tá ligado? Eita, cascudo da pô Caralho Fudeu Eu vou me matar de novo Arrombado do caralho Porra, agora tem que ganhar, né, velho Porra, o cara vai me humilhar, velho É isso mesmo? O cara vai me humilhar Perfeito Boa, vai ser nova Fudeu, velho Tá deitado Eu sou um imbecil Pode falar Eu sou um imbecil Por que falaríamos isso? Ué, Renato Não é que ele é imbecil O cara ainda fica batendo, né Soca aí pra deixar de ser imbecil Será que vai ter revanche? Dá revanche, não Tem não, né É isso mesmo Ganhou uma, perdeu outra Tá valendo Tamo empatado Tamo todo mundo no mesmo maip Ué, rapaz Esse cara aqui tá zoeiro, filho Esse cara aqui tá O 34 Vamos lá com o Red, né, filho Vamos matar esse King aí Com o Onso, a Vaquera É zoeira, filho Com o Onso, o Rei do Gado Manja, hein Caraca, porra, meu irmão O Kaba tá louco aqui, velho Já começou com metade do meu HP Vem que eu começar Ninguém que eu bater nesse cara Eu vou ganhar alguma coisa Pega aí Toma Não acredito, velho Dá pra isso Vai, pega lá Eu sabia que ele ia fazer isso, porra Jogada montada do caralho Sabia e não fez nada De novo, de novo Mesma merda, mesma merda Mesma bosta Só sabe fazer esse viado E dá certo Esse cara é foda, velho Na moral Porra, toda vez é a mesma coisa E eu ainda apanho, velho Porra, meu irmão O cara não para pra nada não, velho Nossa Nada pega esse cara, velho Acabou É melhor entregar o controle Deixar ele jogar sozinho Tá parecendo que eu sou boneco do treinamento Pegou E aí, e aí Toma aí na caralho É agora É agora aquele murro subindo Eita Boa Boa Vai saber Caraca Tu quer foder Eu vai pegar Ele não falha não Ele não falha Ele falhou uma vez Minha vida Toda morte Não é pra isso Pra que esse tipo de coisa Pra que essa atitude comigo Fiu que é no meu Vamos lá Se tiver o Reggie de novo Vamos com o Reggie Pelo menos a conexão dele tá indo É isso aí O Tristão Zero vitória Vamos embora aqui Pelo menos testar o O cara Pô, ninguém tá Ninguém tá aceitando Só porque eu quero terminar de jogar Só porque eu quero Finalizar o bagulho Rapaziada Acabou Deixa eu dar o like aqui Pera aí Vou dar o like Já faz o seguinte Rapaziada Tem parte 2 Deve ter parte 2 Já tá parte 1 Então deve ter parte 2 Já faz o seguinte Comenta aqui embaixo Se você quer que eu traga Parte 2 E principalmente Chegou a 50 minutos Vendo a Dino Tomando a pé Um cacete Mas ele Acho que ele ganhou Aqui Foi 3 Que ele ganhou De 17 lutas Não sei quantas lutas tem Rapaziada Não contei Mas teve bastante lutas Ele ganhou Bem minoria Mas é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando que o link original Vou deixar aqui na descrição E é isso Um forte abraço Valeu E falou